Você conhece o demônio do kickboxing? Se você é fissurado ou praticante de kickboxing, provavelmente conhece essa lenda. Tadashi Sawamura Tadashi Sawamura nasceu no dia 5 de janeiro de 1943, em Marchúria, no nordeste da China, que na época estava sob ocupação japonesa. Ainda novo, mudou-se para o Japão. Seu nome de nascença é Hideki Shiraha, mas foi como Tadashi Sawamura que construiu seu legado. A sua vida nas artes marciais começou bem cedo. Apenas com 5 anos de idade, ele começou o karatê no estilo Goju Ryu, e também em algumas artes marciais chinesas por influência do seu avô. Ele sempre demonstrou muita habilidade e talento. Durante a universidade, fez parte de um grupo de karatê, onde ganhou todos os campeonatos estudantis no Japão enquanto estava na universidade, vencendo cerca de 60 lutas. Foi no karatê estilo Goju Ryu, onde inicialmente se encontrou e cresceu sendo mestre até o quinto dan. Agora eu vou fazer aqui uma rápida explicação sobre a história que vai fazer muito sentido depois para a nossa lenda. Em 12 de fevereiro de 1963, ocorreu uma competição de karatê versus muay thai. O time Japão, no caso karatê, venceu por 2 a 1. Mas mesmo sendo parte do time campeão, o muay thai chamou muita atenção das pessoas. E principalmente a atenção de dois participantes que lá estavam. Osamu Noguchi e Tatsui Yamada, que estavam interessados pelas técnicas tailandesas, passaram a estudá-las e decidiram cada um a criar uma nova modalidade de luta, de total contato, inspirado no que eles aprenderam. E foi assim que começou o desenvolvimento do que é hoje o kickboxing. Nesse vídeo, vou mencionar bastante o pai do kickboxing, Osamu Noguchi, que vocês já conheceram no vídeo da história do kickboxing que eu trouxe aqui anteriormente. É importante ressaltar que o karatê estilo Goju Ryu era um esporte de semicontato, e Osamu Noguchi já sentia a necessidade de lutas com total contato. Foi assim que surgiu o kickboxing, com a influência do karatê, com as técnicas de regras do contato pleno do muay thai. Tá bom, e você me pergunta agora, cadê o Tadashi Sawamura nessa história toda? Bom, Osamu Noguchi via muito talento em Sawamura, que na época ainda não usava o nome de Tadashi Sawamura, e o convidou para treinar kickboxing, afirmando que no karatê que lutava não havia o necessário para uma luta de total contato. E caso ele fosse para a Tailândia desafiar qualquer lutador, ele perderia. E foi assim que Shiraha fez, foi a Tailândia para lutar com grandes nomes do muay thai, para ver se realmente isso que Noguchi tinha dito era verdade. Uma coisa importante a comentar é que dizem que Shiraha era uma pessoa arrogante quando o assunto era luta. Por ter muita confiança, ele não duvidava de suas habilidades e capacidades, julgando ser o melhor no que fazia. E então, no mesmo ano, Shiraha foi para a Tailândia e lutou com o lutador Samar Nsor, um lutador de muay thai que era classificado como oitavo na divisão peso-pena de Lumpini. Shiraha perdeu no quarto round por nocaute. Durante a luta, foi derrubado de um tatame 16 vezes, 25 contusões devido à luta e muitas costelas quebradas. Ele demorou muitos meses para poder se recuperar desse combate. Inclusive, essa luta está disponível aqui no YouTube, é só checar. Não foi uma luta fácil para ambos os lados. Nos últimos rounds, você percebe que o muay thai começa a dominar sobre o karatê, levando consequentemente à derrota de Shiraha. Mas realmente não foi uma luta nada fácil. Durante a sua recuperação, Noguchi, que tinha procurado Shiraha antes por acreditar muito no seu talento, volta atrás dele, oferecendo um treinamento próprio para a luta de um total contato. Um treinamento certo para uma modalidade que estava começando a surgir, o kickboxing japonês. Então, Shiraha aceitou a oferta e assim que se recuperou, começou a treinar totalmente focado nesse novo estilo. No dia 11 de abril de 1966, estreou como profissional. Agora sim com o nome de Tadashi Sawamura. O nome foi escolhido para homenagear o lutador de Kyokushin, Tadashi Nakamura, que foi derrotado por um knockout por um lutador de muay thai em 1964. Sua primeira luta profissional aconteceu em Osaka, em Prefectural Gymnasium, num torneio chamado Karate vs Muay thai, em que ganhou no segundo round por knockout. E foi a partir daí que a história da lenda começou. Ele se destacava nos rings por sua luta, fora de comum, se tornando mesmo um herói nacional. Tá bom, mas por que ele ficou conhecido como o demônio do kickboxing? Bom, não é todo mundo que possui uma carreira simplesmente invejável. Seu percentual de knockout é de 94%, sendo 241 lutas com 252 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. E para impressionar ainda mais das suas 232 vitórias, 228 delas foram pro knockout. Realmente um ato digno do nome que carrega. Inclusive, por mais que lutasse numa categoria de luta diferente, que é o kickboxing, ele ultrapassou seu percentual de knockouts por vitória, Rocky Marciano e Mike Tyson, por exemplo. Seus knockouts eram sua marca registrada, e sua técnica de maior sucesso eram suas joelhadas com salto, conhecidas hoje em dia como joelhadas voadoras. E o nome dessa técnica em japonês era Shinkutobi Hizagiri. Essa técnica levava as pessoas à loucura, e sendo sua ação mais popular. O que também apenas reforçava o quão talentoso e autoconfiante com suas habilidades ele era. Pois essa técnica, galera, não é fácil não, hein? E não apenas nos rings, Sawamura fez sucesso. Sua trajetória e lutas extraordinárias viraram inspiração para a história do mangá Kiki no Oni, que posteriormente resultou na adaptação para a criação de um anime do mesmo nome. Sim, galera, do mesmo jeito que temos aí ícones dos animes como Naruto, One Piece, Dragon Ball, Kiki no Oni também foi um deles. E ele foi um dos motivos para a popularização do kickboxing no Brasil, inclusive. Isso mesmo, o anime aqui chamado Sawamu, o Demolidor, foi exibido pela Record e a Gazeta entre 1970 até 1982. Apesar do desenho ter poucos episódios, cerca de 26, isso não foi motivo para parar as pessoas. E foi como eu falei, o sucesso foi imenso que o kickboxing na época, conhecido como Shootbox, cresceu muito no Brasil, onde começou a ter aberturas de academias voltadas para a arte. E não para por aí. Uma curiosidade também é que esse anime foi o primeiro a receber uma abertura com uma música 100% brasileira. Além do seu próprio mangá e anime, Sawamura teve participações no mundo audiovisual. Ele fez parte de um episódio de O Regresso de Ultraman, em que treina o personagem Hideki Go e também é a inspiração do Pokémon Hitmonlee. Vocês sabiam disso? Em japonês, o personagem é chamado de Sawamura. Ele é a inspiração de um Pokémon, simplesmente grandioso. Em 1973, ele recebeu o prêmio Japan Professional Sports Grand Prize. Prêmio de maior prestígio entre todas as premiações dos esportes japoneses. Teve sua última luta em 2 de junho de 1977. E no mesmo ano, anunciou a sua aposentadoria aos 34 anos. Depois, se dedicou em dar aulas de Karatê e mais tarde abriu sua própria concessionária de automóveis. Veio a falecer no dia 26 de março de 2021, aos 78 anos, devido a complicações do câncer de pulmão. Apesar desse grande ídolo ter morrido muito cedo, seu grande legado continua sendo eterno, sendo uma grande fonte de inspiração para nós, amantes e praticantes das artes marciais. E nosso vídeo fica por aqui, galera. O que você achou? Deixe o seu like que me ajuda demais. Compartilhe esse vídeo para que as pessoas conheçam esse grande gênio. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E você, conhecia essa lenda? Curtiu? Me conta aí nos comentários e vamos bater essa meta.